Bom dia. Rai, é hoje, viu? É hoje. Hoje é dia de São Francisco. É verdade, gente. Tô aqui falando com a Raiane que hoje é dia de São Francisco de Assis, protetor dos animais e também da natureza. Olha que coisa linda. Esse, olha, pode fazer a sua oração por ele, viu? São Francisco de Assis, um grande guerreiro. Que de repente pegou tudo que o reinado tinha, que o pai deixou, distribuiu para as pessoas que mais precisavam e cuidou dos animais. Ah, coisa linda. Bom, bom dia. Bem na hora chegando. Quarta-feira, hora de chamar a vizinhança toda para ficar ligadinha no programa de hoje. Eu já falei para a senhora, vai lá, cutuca a vizinha da esquina, a outra da direita, da esquerda e vem com a gente para assistir o programa, tá? A gente gosta que vocês estejam sempre presentes aqui com a gente, né? Bom, mais vida que segue, porque o programa de hoje está especial e com a cara do mês de outubro, considerado o mês das crianças. Sass, como é bom ser criança, gente, não é mesmo? Eu até já esqueci, até já esqueci, faz tanto tempo. Por isso que peço para você nem pensar em mudar o canal. Se ajeita aí na poltrona, dá um jeitinho para ficar pertinho de mim. No Bem na Hora de hoje, vamos mostrar o trabalho dos bombeiros mirins de Beriguí. Roda algumas imagens. Ah, você já está vendo as imagens aí, olha que bacana. São crianças e adolescentes que aprendem lições fundamentais para se tornarem cidadãos do bem. Na minha opinião, iniciativas que ajudam a moldar o caráter de uma pessoa são fundamentais nos dias de hoje. Por isso, valorizamos e muito aqui esse tipo de trabalho que é desenvolvido e custeado, muitas vezes, por voluntários. Por isso, bem na hora, abre as nossas portas para escancarar para você aí de casa, que tem muita gente fazendo coisa boa para valer. Não é? Coisa boa para valer. E antes de mostrar esse projeto, eu preciso já falar da minha plateia virtual, da galerinha da internet, você que não está acompanhando a gente pela TV, mas que não sai do portal do SBT Interior, que está lindo, com cara nova, lindo, lindo. Basta clicar ao vivo e pronto, você já cai direto no Bem na Hora. E claro, na programação completa do SBT Interior. Ah, e você também pode interagir pelo nosso Facebook e o nosso WhatsApp. Eu quero a sua opinião sobre esse projeto que nós vamos começar a contar daqui a pouquinho, tá? A contar daqui a pouquinho. Eu quero que você... Aliás, eu gosto sempre de mostrar já a matéria, sabe por quê? Que depois eu já tenho a opinião de vocês. Então, vamos começar, vamos começar. O projeto que a nossa equipe do Bem na Hora visitou e vai ser mostrado aqui já tem 20 anos de história na cidade de Birigui. Então, imagine quantas pessoas não passaram por lá. Talvez você já tenha ouvido falar do Bombeiro Mirim. O que pode ser novidade para muita gente é o poder que esse trabalho tem de transformar crianças em homens e mulheres do bem. Então, vamos ver essa matéria especial. Quem fez foi a Viviane e ela caprichou. Tá um brinco. Vamos ouvir, roda! Aqui, a primeira lição é ser um patriota do bem. Antes de qualquer atividade, são os hinos do Brasil e da cidade de Birigui que ganham grandeza nas vozes dos pequenos. Depois, não dá tempo de ficar parado. É um corre-corre-corra-bola, um exercício mental com os jogos lúdicos e muito equilíbrio com as acrobacias circenses. Essas são só algumas das atividades que fazem sucesso entre a garotada, atendida pela Associação Bombeiros e Voluntários Mirins e Juvenis de Birigui. É legal, a gente aprende muita coisa sobre amizade, bullying, panfarra, sobre computamento. Minha mãe não queria que eu fasse sozinha em casa, aí ela queria que eu fasse aqui no Bombeiro. Na época que eu entrei, tinha brincadeiras, tinha várias coisas para fazer e até agora ainda tem. Eu gosto de fazer corda-bamba, monociclo, tecido, abarismo. O projeto, que tem 20 anos de história na cidade, nasceu vinculado ao corpo de bombeiros, já que os profissionais precisavam de um lugar para deixar os filhos, uma espécie de creche. Mas, com o tempo, se tornou um trabalho social independente da corporação, que proporciona educação, cultura e lições de cidadania aos participantes, que hoje somam em torno de 90, entre crianças e adolescentes de 6 a 15 anos de idade. O Bombeiro Mirim hoje, ele está para resgatar um pouco do caráter dessas crianças. Ela é uma entidade que funciona período inverso da escola. Então, assim, a gente tem crianças assistidas aqui pela Vara da Infância e da Juventude, que acaba tendo muita orientação aqui com psicólogo, psicopedagoga, que poderiam ser voluntários e a gente é obrigado também a pagar, de bolsar esse dinheiro que não existe na entidade, para poder dar um pouco de assistencialismo para essas crianças. Dos malabarismos do circo, o aprendizado para a vida. Enfrentar os obstáculos aqui é se preparar para os desafios lá fora. O circo trabalha, assim, no campo do incrível superação de limites. Então, tem criança que tem medo de altura, ela supera esse medo. Tem criança que tem dificuldade de coordenação motora, ela também supera essa dificuldade, essa limitação dela. E o principal, assim, por que a gente fala de trabalhar no campo do incrível? Porque tudo que envolve circo é atividade que não é qualquer pessoa que consegue fazer. Então, quando ela volta para a família dela, volta para o ciclo social dela, ela se destaca. E isso faz bem para o ego, para a autoestima dela, faz muito bem. A gente faz monociclo, perna de pau, tecido, malabarismo. A iniciativa sobrevive com recursos dos governos estadual e municipal. Mas esses repasses não são suficientes para manter tudo isso funcionando. Por isso, os eventos sociais são importantes para arrecadar fundos. Além disso, sempre fica aberto o convite para que mais pessoas se tornem voluntárias nessa obra do bem. Mais de 50% da arrecadação nossa hoje, ela é feita com eventos. Eventos e a gente tem os doadores mensais, né? A gente tem em volta da entidade os muros que são pintados com algumas empresas. A gente tem algumas empresas de calçado também que colaboram com a entidade. E a gente faz evento mensal, né? A gente tem, todo mês, de janeiro a janeiro, a gente tem a Feira do Pão Caseiro, que os pais ajudam, vem na primeira sexta-feira, quinta e sexta-feira do mês, retirar os pães aqui na entidade. Infelizmente, nós não temos voluntários suficientes para poder tocar a entidade somente com voluntários. A gente é obrigado a contratar monitores para estar tomando conta dessas crianças no período que elas estão aqui. E é onde é o nosso déficit financeiro que existe todo mês. Esse projeto também é muito bom, fantástico, fantástico mesmo, né? Essas crianças. Deixa eu dar aqui aplausos ao Zonan, deixa eu dar aplausos para o Luiz Fernando, que é o presidente da associação, Agnaldo, que é monitor. E essas crianças, a Miriam, que mais, que passaram por aqui. O Anderson, o Matheus, a Vitória, que deram seus depoimentos. Que gostoso, né? Ouvir das crianças tudo isso que elas fazem. Eu acho que é fantástico, fantástico. Belo projeto. A gente fica aqui sempre torcendo para que a gente possa ter projetos muito bons como esse em outras cidades também. Mas, Birigui, está de parabéns. E a gente vai falar mais sobre isso já, já no segundo bloco. Agora é hora que você aí em casa fica com água na boca. Sabe por quê? Sabe por quê não? Porque chegou o momento de falar de comida da avó. Hum, já bate até uma fominha. É hora de falar de sabor e negócio. Comida da avó, um restaurante gostoso para todas as horas do dia. Um ambiente totalmente familiar com diversas promoções. Você pode saborear a verdadeira comida mineira em Arassatuba, Penápolis e Birigui. E a comida da avó tem uma novidade para você que está aí pensando em empreender e quer abrir um negócio que tenho certeza que é sucesso. Agora você pode ser um franqueado na comida da avó e levar esse sabor para a sua cidade. É muito fácil. É só você entrar em contato pelo telefone 1836210976. Eu vou repetir. 1836210976. Então não perca tempo, ligue agora. Comida da avó, a verdadeira comida caseira. Antes de ir para o intervalo, viu Dedé, eu vou fazer o seguinte aqui. Eu como sou curioso, eu sou curioso. Eu quero saber o que é que a minha amiga Mira Filizola vai falar no programa SBT e você. E ela sempre conta para a gente antecipadamente. Conta aí, Mira. Bom dia para você que está curtindo bem na hora. Bom dia, Carlos Hernandes. Tudo bem com vocês? Ó, daqui a pouquinho tem SBT e você a partir do meio de 15. Hoje a gente vai falar da prevenção do câncer bucal e depois bater um papo com Abner Tofanelli. Ele é um jovem músico aqui de São José do Rio Preto que foi até o Congresso Nacional e depois do discurso dele ele foi aplaudido de pé. Então o papo vai ser muito gostoso e eu espero por todos vocês. Ó, beijo da Mira. Valeu, Mira. Quero ver, hein? Quero ver. O programa está impertível. Eu vou tomar uma aguinha aqui, ó. Hum, muito boa. E a senhora também tomou uma aguinha aí, o senhor. A senhora, se quiser, dá tempo. Vai lá, dá uma horadinha nas panelas, vê se está tudo certinho, como é que está o tempero. Está gostoso? Hum, estou sentindo aqui um cheirinho gostoso. Ah, essa fome. E já já nós voltamos com Bem na Hora, sempre junto com você. Já já. Ô gente, estamos de volta 11 horas e 15. 11 horas e 15 minutos agora. Está tudo bem aí? Que bom, que bom. Está chegando agora para ver o programa? Seguro que tem mais coisas boas aqui. Mas antes eu quero dar um recadinho do WhatsApp aqui. Eu vou ver quem está vendo a gente. Alô, Andriele de Gusolândia está vendo o nosso programa. Muito obrigado. A Adna de Arasatuba, assiste todos os dias. Muito obrigado. A Adna, que nome lindo. A Paola é de Penápolis. Um beijão para você. Glicério, pedir aqui um beijo, mas não tem o nome. Não tem o nome. Rio Preto, estão vendo a gente? Também não tem o nome. Larissa de Tupi, Paulista. Obrigado, Larissa. Lucas e Daniele do Porto Real 2 estão vendo a gente. A Vânia, mandando para o esposo Adriano aqui um abração, um beijão. A Solange está falando que é aniversário dela. Ô, Ronan. Ô, Ronan. Parabéns aí para a Solange. Parabéns, Solange. Um beijo para você, meu amor. Que bom. Felicidades, viu? A Priscila de Pacaembu, mandando um abraço e beijos para a Neide, que é a mãe. O Alfredo, que é o pai. E falou o seguinte, que projeto esse de Birigui. Ela gostou demais, demais. Ô, Priscila, já que você gostou, nós vamos agora, aqueles que não viram a primeira parte, vão poder ver a segunda parte da matéria, porque realmente, e se você quiser depois ver, está tudo lá no nosso canal do YouTube. Mas agora, você que está ligadinho aqui, você vai conhecer como que as pessoas fizeram parte, aquelas pessoas que fizeram parte desse projeto Bombeiro e Mirim, como é que elas estão hoje. E elas podem comprovar também o quanto esse trabalho ajuda e muito na formação do caráter da pessoa. Vamos assistir juntos. Vamos lá. Roda a matéria. Quem fez parte do Bombeiro e Mirim, hoje consegue enxergar os resultados positivos desse projeto. É o caso da Laís, que se tornou auxiliar de desenvolvimento infantil. O sonho de ser professora foi alimentado enquanto ela era uma participante do projeto. Para a jovem de 20 anos de idade, é inegável a contribuição dos ensinamentos que ela recebeu em relação à formação do caráter. Aos sete anos, quando eu entrei, eu já fiquei muito entusiasmada com tudo que a instituição tinha para oferecer. O Bombeiro foi fator determinante para que hoje eu fosse uma adulta com uma ética profissional, com uma ética moral, valores e princípios, né? Então, o Bombeiro contribuiu, assim, demais para que hoje tudo que eu aplico na minha vida foi plantado quando eu estava aqui, nessa instituição. Hoje, a ideia é plantar sonhos no coração de novas gerações e esperar que essa sementinha germine para a formação de uma árvore frutífera. Plantar sonhos no coração dos nossos pequenos, eu acho que é a principal função da educação. A gente não pode matar os sonhos que existem dentro deles e se incentivar para que isso se torne realidade. Todos nós, independente de classe, cor, nós temos o direito de lutar pelos nossos sonhos. Então, passar isso para as crianças é muito prazeroso. E eu tenho tentado fazer isso todos os dias. O Henrique também se tornou um cidadão do bem, depois de ser um Bombeiro Mirim. Formado em Educação Física, o personal trainer retornou ao projeto para passar para a garotada um pouco do que aprendeu. Eu já fui Bombeiro Mirim há mais ou menos uns 14 anos atrás, na época eu tinha uns 12, 13 anos. E foi uma coisa que eu gostei muito, marcou muito a minha vida, porque foi onde eu aprendi muita coisa. Questão de cidadania, questão de caráter. E hoje eu pude voltar um pouquinho atrás do tempo também. Hoje eu trabalhei um ano com eles e os projetos Sirsense. E eu vi a principal, a superação deles, né? Eu vi que no começo, uma santa criança falava, não, não vou conseguir, não vou conseguir, tá difícil, tá difícil. Fomos insistindo, fomos treinando, fomos que a gente pode ser tudo o que queremos ser, né? E a gente viu que todos eles hoje, ninguém fala assim, não, não consigo mais. Todos eles conseguiram fazer tudo aquilo que a gente propôs. Então, eu acho que a superação foi o nosso maior objetivo aqui no projeto. É assim, se inspirando nos mais velhos e em tudo aquilo que o projeto transmite de bom, que os pequenos aprendem o verdadeiro equilíbrio da vida no caminho do bem. A gente busca isso, né? Pra formar cidadãos de bens. Através também de palestras, de vídeos e sempre explicando, né? Pra eles levarem pra toda a vida, pra poder sair daqui, cursar uma faculdade e buscar uma melhoria. A gente aprende muito aqui. O projeto ajuda a gente a se levantar dos perigos que a gente tem lá fora. Todas as dificuldades que a gente passa aqui, a gente vai aprender lá fora. Uma menininha, ela tava aqui, aí ela não sabia, aí ela falou, ah, vai desistir. Mas só que eu falei, continua, um dia você vai conseguir. Aí agora ela já tá sabendo. Legal, Letícia. Que bom, gente. Você viu o depoimento das pessoas. O importante é que a gente mostra aqui o projeto. E depois nós vamos buscar pessoas que participaram do projeto. Aquelas que participaram, que já saíram do projeto, que não estão mais. Mas como é que elas estão hoje? Porque é um exemplo pra aqueles que estão agora. Não é verdade? Então por isso que nós tivemos aí o depoimento muito lindo da Laís. Que bom ter o depoimento, Laís. E do Henrique, também um depoimento muito bonito. Fico muito feliz porque vocês valorizam, né? Por onde passaram. Isso que é importante. A gente tem um carinho assim especial por projetos como esse. Porque vai mesmo mudando a atitude, vai mudando a vida dessas crianças. É isso que é importante pra que essas crianças possam enfrentar a vida, né? Quando crescerem. Maravilhoso. Para continuar realizando esse trabalho bonito, a instituição faz diversos eventos. E se você quer participar de algum desses eventos, anote aí na sua agenda. No dia 27 de outubro, 27 agora de outubro, o Bombeiro Mirim realizará um churrasco solidário. Participe, vai lá pra ajudar. O churrasco será a partir das 7 horas da noite no Salão da Igreja Nossa Senhora de Fátima em Birigui. Na rua Padre Geraldo Gozelim 420 no bairro Fátima. Então vai lá, vai lá sim porque você vai ajudar esse projeto maravilhoso. Além de saborear um churrasco também muito gostoso, muito gostoso. Bom, e agora é hora do meu recadinho pra você que quer investir no mercado imobiliário. Ferreira Engenharia, uma empresa com 20 anos no mercado e que, com esses empreendimentos em todo o estado, faz o maior sucesso. Veja só. Inovar sempre em cada obra que realiza. Há 20 anos, este tem sido o desafio diário da Ferreira Engenharia, que desde sua fundação assumiu este compromisso, lançando inúmeros empreendimentos de sucesso nos setores de incorporação, urbanismo e shopping centers. E para os próximos anos, novos empreendimentos estão sendo planejados com o mesmo compromisso, alto grau de qualidade e respeito ao cliente. Ferreira Engenharia, há 20 anos inovando. É isso mesmo, gente. Ferreira Engenharia, há 20 anos inovando em cada empreendimento que realiza. Bom, e agora, deixa eu ver aqui o que eu tenho. Nós temos aqui os comentários do Face, também do WhatsApp. A Bárbara, oi Bárbara, de São José do Rio Preto. Ela fala o seguinte, ô Carlos, manda um alô, você está pertinho dela aí, para a dona Olinda, é minha avó. Ela é da cidade de Guararapes, que bom. Olha só, dona Olinda, Olinda, um abraço para a senhora, viu? Que bom, que bom. Quem mais, gente, que está vendo o programa? O Bruno é de Guararapes, também está vendo o programa, que audiência aí em Guararapes. O Lucas é do bairro Alvorada, aqui em Arossatuba. A Gabriele pediu, ela falou, ah, eu sempre mando você, nunca fale. Então, está aqui, ó, a Gabriele. Ela está mandando um abraço para Denilde e Claudeir. Legal, Denilde e Claudeir. Coisa boa. Deixa eu ver o que mais. Deixa eu ver aqui no... Isso aqui é o nosso WhatsApp. Joaneide Silva, muito obrigado. Cido Nunes Pereira, elogiando muito o projeto, que bom. Muito obrigado. A Carolina também está aqui com a gente, vendo o programa. Legal, gente. Pessoas maravilhosas. Bom, e chegou a hora que minhas amigas, dona de casa, meus amigos gostam. É... É a hora de anotar, sabe aquela dica do bem, que ajuda e muito dia a dia, e de repente custa muito pouco, quase nada? Vamos ver o que a minha amiga Lebotaro está trazendo para a gente no programa de hoje. Vai lá, Lê! Hoje eu tenho uma dica infalível para você, que você vai amar. E é bem facinho. Outra coisa super indesejada na nossa casa é essa borra que forma na tampa da garrafa térmica, aqui por cima, né? É muito chato isso. E quando a gente usa a garrafa térmica para guardar leite, também fica resíduo, gente. Então, vamos lá. Uma dica poderosa para limpar isso. Nós vamos fazer uma soluçãozinha de bicarbonato de sódio, tipo umas duas colheres, e água. Aí você mistura. Tem que ficar uma pastinha, tá bom, gente? Não pode ficar muito líquido, não. Aí, ó, textura. E aí nós vamos, então, aplicar tanto aqui na boca da garrafa, sabe? Coloca uma quantidade generosa. Não tem problema se cair aqui dentro da garrafa. E você vai deixar de molho, de 20 a 25 minutos, mais ou menos. Coloca aqui também na tampa. Depois, enche a água com água abundante. Vai ficar limpinha a sua garrafa. Espero que vocês tenham gostado. Hernandes, um beijo grande do meu tamanho. E para você de casa também. Esperamos a próxima dica do bem. Mas você é danada, hein, Lê? Você é danada. Olha só o que ela faz, né? Você viu? Ela pega bicarbonato de sódio, um pouquinho de água, faz aí como se fosse uma pasta, pronto. E resolve o problema dessas garrafas térmicas. Que coisa, meu Deus do céu. Eu fico aqui pensando, o Dudu, você que está vendo o nosso programa aí, o Dudu, sempre traz um cafezinho especial para a gente aqui, e dá uma olhadinha como é que está a sua garrafa lá. Viu? Você está cuidando? Você faz isso com a Lê? É? Ah, então está bom. Então está bom. Então fica tranquilo. Vamos continuar tomando o teu café, porque ele é maravilhoso, não é? Bicarbonato de sódio e água. Até anotei aqui, que essa aqui é uma boa dica. Valeu, Lê. Valeu mesmo. Até a próxima, minha querida. Bom, e agora eu quero falar com você que quer economizar. E quando vai as compras, então você está ali, eu quero fazer economia. Então aproveite as ofertas, faça como eu, imbatíveis, exclusivas do Clube Fato, gente. O melhor clube de descontos. Tem preço baixo em todos os setores da loja. É para encher o carrinho e fazer muita economia. Olha só como tudo fica mais barato com o Clube Fato. O Clube Fato está fazendo a diferença na vida de milhares de pessoas. Descontos exclusivos em todos os setores. É desconto Clube Fato direto no cupom. Macarrão Basilar 500g, 1,79. Leite condensado Piracanjuba 395g, 2,49. Nescau 400g, 4,89. Salsicha Pedigão Clube Fato 4,98kg. Penil Suíno 6,48kg. Papel Cotton Leve 24, Pag 22, Clube Fato 19,90. A cada R$ 50,00 concorra a 4 carros. Mufato, faz bem feito. Baixe agora mesmo o aplicativo do Mufato. Cadastre-se no Clube Fato e aproveite. São setenas de ofertas exclusivas para você. Mufato, gente, você sabe. Faz bem feito, faz bem feito. Bom, deixa eu falar mais um pouquinho aqui. Bem rapidinho do WhatsApp. Tem um recadinho. Apagou, já volta aqui no WhatsApp para a gente ver. Ah, está aqui, está aqui. Deixa eu falar de quem? Da mídia. A mídia está vendo o programa. Ela falou, ah, Hernandes, eu estou vendo o programa. Comenta aí, gostei muito do projeto. E a Liliana também está vendo a gente aqui. Muito obrigado no WhatsApp. Fico muito feliz. Estamos terminando o programa 11... Nossa, 11h28,5. Como é que vai? Tudo bem? O Marcelão já está aqui. Tem um destaque bom hoje aí, né? Ah, o Outubro Rosa também, é verdade. Que bom, viu? É importante que a gente fale muito sobre o Outubro Rosa, gente. É muito importante mesmo. E você vai ver já, já, dentro do programa SBT Interior, primeira edição, com o nosso Marcelo Casagrande, que está preparado. Bom, hoje o meu pensamento é curtinho, mas é poderoso. É, é poderoso. Na verdade, não é nem um pensamento, vai. É uma dica de amigo. Anota aí. Sorria sem câmera. Converse sem celular. Ajude sem plateia. E o principal, ame sem condições. Aí eu tenho certeza que a sua vida vai ficar cada vez melhor. Tá bom? Bem na hora, tá indo embora. Muito obrigado pra você. E você fica agora... Aí eu fico sempre com o coração apertado quando vai embora. Mas fazer o quê, né? Amanhã não tem mais. Então, fica agora com o momento de amor e cuidado. Depois, é hora de ficar bem informado com o Marcelo e as notícias do SBT Interior, primeira edição. E já, já, tem a Mira Filizola falando hoje de câncer bucal, hein, gente? Continue na programação do SBT Interior. Beijão pra todos. A gente se vê amanhã. Tem uma matéria linda amanhã. Não vai perder, hein? Tantas vidas esperam o seu amor...